Alô, amor escuta-me Pois o amor que eu sinto por ti Não é normal Pois tu me ensinaste a mexer nesses beats E hoje eu só fico no quarto a ouvir A noite toda sem dormir Acho que você me pensou De amor e do teu calor Sofro sem ti, baby Agora custa-me acreditar Que tu vai me deixar e vai zarpar Pra outro lugar Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer Esse alguém sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Esse alguém sou eu Sou eu Sou eu Esse alguém sou eu Que sofre por ti Que fiz por fora Mas sempre sem ti Pus eu nunca te esqueci Você é grudo em mim Que nem tatuagem Flores no chão Eu deixei Que tu vai me deixar e vai se vai sofrer Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer É só alguém se vai sofrer É só quem sou eu Sou eu Sou eu É só quem sou eu 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 Eu errei por me entregar à toa Mulheres de hoje em dia querem mola Há joias diamantes Cheias de amantes Oh meu Deus Agora custa-me acreditar Que tu vai me deixar e vais arpar Outro lugar Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer É só quem sou eu 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 Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer Quando acaba o amor Sempre alguém se vai sofrer É só quem sou eu Sou eu Sou eu Sou eu É só quem sou eu Sou eu Sou eu E aí